Você quer trabalhar e não sabe onde procurar vagas? Agora você já sabe, aqui no Jornal do Meio Dia. Rosane Ferraz trazendo muitas e muitas oportunidades pra gente hoje, hein, Rosane? Exatamente, sexta-feira, quem tá desempregado, fique atento, porque quem sabe pode começar a nova semana aí já empregado, viu? São vagas de emprego em Goianira, Aparecida. Vamos conferir aqui, por exemplo, essas vagas lá pra Goianira, para secretária, recepcionista, auxiliar financeiro. Atenção aí para o e-mail, mandar o currículo para vagas, visãoeduca.gmail.com Mais vagas de emprego, agora lá pra Aparecida de Goiânia. Olha só, recepcionista, requisitos, ensino médio completo, domínio do pacote office, boa comunicação oral escrita, conhecimento em técnicas de atendimento ao público, também será um grande diferencial. Se essa vaga aí te interessou, então é só mandar o e-mail aí para o currículos.goiassaude.com Mais vagas de emprego agora pra estágio, pra associação de combate ao câncer aqui de Goiás, pras áreas de enfermagem, administração e também farmácia. Você pode então mandar aí o seu currículo para currículos.accg.org.br Tem mais vagas aqui, olha só, a Santana Rocha Confecções precisa de retista e também orveloquista, né? Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, né? Pelo telefone que também é um WhatsApp, pelo 623519-5133. Lembrando aí que todas essas vagas de emprego de hoje, se não deu pra anotar, fazer o print aí, você pode ir lá no site, né? No nosso site aqui da TV Serra Dourada, que é o tvsd.com.br, tá tudo lá pra você, viu? É só aproveitar então. Com vocês. Valeu, valeu, Rosane, muitíssimo obrigada.